Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Economista Sincero. Economia sem enrolação. E a pergunta do vídeo de hoje é muito simples. Se você tivesse aí 10 mil reais voando, sobrando, você investiria os 10 mil em ouro, investiria os 10 mil em criptomoedas, em bitcoin, você investiria meio a meio, você não investiria em nada, você deixaria debaixo do colchão, mas principalmente em termos de ouro e bitcoin. Se você tivesse 10 mil agora, o que você faria? Me deixe aqui nos comentários e domingo que vem eu sorteio lá no meu Instagram o Homem Mais Rico da Babilônia e um caderno aqui do canal Calma Porra. Chegou mais um lote de caderno e vai chegar de camisa. Só me deixar aqui nos comentários, eu sorteio domingo que vem lá no Instagram o que você faria com 10 mil reais. Sem enrolação, então, eu vou falar sobre ouro, as formas que você pode comprar, por que o ouro vem se valorizando, por que, em teoria, ele vai continuar se valorizando. Vou falar um pouquinho sobre criptomoedas, vai ser um overview. A gente vai falar sobre muita coisa aqui de forma resumida e eu vou continuar dando sequência a esse tema aqui. Então, vamos direto aqui dar uma olhadinha no gráfico para vocês entenderem por que para muita gente nessa era da modernidade também ouro é segurança. Então, eu estou mostrando aqui o SP500. Vocês percebam que na crise de 2008, vocês lembram da crise, o SP500 despencou, a bolsa americana, 50%. E o que acontece nesse momento em relação ao ouro? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. O ouro, nesse momento aqui, ele subiu. Ele subiu. Óbvio que ele deu uma quedinha também em algum momento, mas se a gente traçar aqui, vamos dar uma olhadinha nesse mesmo período, o que aconteceu com o ouro? Então, a bolsa caiu 40, caiu 50 e o ouro subiu 40. E se a gente for medir aqui quanto o ouro subiu durante todo o período da crise americana, 170%. Então, quem estava com dinheiro na bolsa ou perdeu ou ficou na mesma e quem tinha um pedaço da carteira em ouro durante todo esse período que eu estou marcando aqui para vocês, acabou vendo o seu patrimônio se valorizar. Óbvio que depois isso caiu também, mas olha só, enquanto a bolsa andou de lado durante vários anos, cinco anos, o ouro se valorizou. Aí depois, quando a bolsa subiu, o ouro caiu. Então, esse seria o ciclo meio que natural que as pessoas imaginam. Volta para cá a produção. Então, vocês entenderam? Bolsa americana em 2008, na crise, que vocês lembram, a bolsa caiu. O que aconteceu com o ouro? Subiu. Então, ao longo do tempo, eu quis começar mostrando para vocês entenderem. Ao longo do tempo, quando o mercado tem medo, ele corre para o ouro. Porque o ouro significa segurança. E agora eu começo a falar com vocês sobre o ouro. Então, o ouro tinha no Egito, na Mesopotâmia, os maios. Todo mundo, Egito, todo mundo sempre usou ouro. As grandes navegações, na Idade Média, as primeiras moedas que tinham ouro valiam muito mais. Então, a gente sabe que o ouro tem essa questão da valorização. Mas o que interessa para a gente não é a porra da Mesopotâmia. O que interessa é agora. E agora, em teoria, o ouro sempre segurou a pedreira. A exceção, a exceção de março de 2020. A gente está vivendo tudo esse ano, né? Eu vou botar na tela para vocês o que aconteceu. Então, eu vou colocar aí março de 2020. Há pouco tempo atrás, a gente teve essa queda brutal, né? Do SP500, da Bolsa Americana. Olha só, quase 35%, né? E qual era a expectativa? Porra, num momento desse, o ouro vai disparar, né? Bom, não foi bem isso que aconteceu ali em março, né? Nós vimos uma semana complicada. Olha só, nesse período, a Bolsa caiu. E a expectativa de que o ouro fosse subir não se realizou. Olha só, o ouro também caiu. O ouro despencou. Por que o ouro despencou? Eu já vou explicar, mas primeiro eu vou colocar aqui o Bitcoin. Vamos dar uma olhadinha no que aconteceu com o Bitcoin nesse mesmo período aqui em que a Bolsa Americana caiu e que o ouro caiu. Vamos pegar aqui o Bitcoin. Vou pegar o Bitcoin. É cotado em dólar. A gente já vai falar dessa questão do dólar. É muito importante nesse vídeo pontuar isso. Mas vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou mudar a cor para vocês poderem enxergar bem, senão ninguém vai enxergar nada. Vamos botar azulzinho aqui. Então, olha só. Está aqui. O Bitcoin despencou também. Mas despencou violentamente. E isso causou uma certa chateação no pessoal. Olha só. Quase 50% de queda. Depois, ele se recuperou também. Volta para cá, produção. Eu estou jogando muito conteúdo para vocês. É isso aí. Então, olha o que aconteceu. Crise de 2008. Bolsa caiu. O ouro disparou. Crise de 2020. Bolsa caiu. O ouro caiu. O Bitcoin caiu. E aí vocês vão falar. Então, o ouro e o Bitcoin não servem como segurança. Não é bem assim. Nós tivemos um flash crash. O que quer dizer isso? Uma quebra rápida. Caiu de forma muito rápida. Mas logo depois subiu. Então, vocês viram aqui. O ouro caiu naquela semana. O Bitcoin caiu naquela semana. A bolsa despencou. Mas tanto o ouro quanto o Bitcoin já voltaram. Já voltaram. Aquela queda não pode ser encarada como uma perda de valor dos ativos de forma continuada. O que aconteceu foi que naquela semana o mundo entrou em pânico. Tudo começou a cair. Várias operações a termo e outros tipos de operações complexas estavam sendo desmontadas. E muita gente precisou de dinheiro. Imagina o seguinte. O mundo inteiro com incertezas. Aí o sujeito tinha dinheiro em ouro. Tinha dinheiro em Bitcoin. O que ele fez naquela semana? Porra, ele tirou. Ele tirou o dinheiro. Então, eu quis pontuar isso para vocês para entender que eu não acho. Eu não acredito que esse periodozinho ali. Aquela semana que despencou. Ela possa ser levada tanto em consideração. Mas ela chama a atenção e é um momento para a gente pensar o seguinte. Nada é 100% seguro. Num momento de crise, quando cai, se for uma coisa muito aguda, todos os ativos caem, incluindo o ouro. Então, dito isso, a gente pode voltar a essa questão de que eu acredito que o ouro seja o ativo mais seguro. Eu invisto em ouro. Falei aqui em janeiro desse ano que começaria um novo ciclo de novos investimentos em ouro. Graças a Deus eu investi. Já vou falar qual ouro que eu investi. E eu acredito também que para o investidor que está mais estruturado e que enxerga os seus investimentos em três camadas, curto, médio e longo prazo, na camada de longo prazo ele tem que ter o ouro agora. Por quê? Porque o mundo está entrando num momento muito tumultuado. Todo mundo já vem falando do endividamento, endividamento, endividamento. Eu vinha falando de uma crise em 2021, 2022, só que esse processo está sendo acelerado. Eu vou botar aqui na tela para vocês. As matérias não param. Essa matéria aqui era de 2019 antes da crise, por isso que eu queria mostrá-la. Dívida global chegará a recorde de 255 trilhões. Vou colocar, olha só, todos os países estão com problemas. Estados Unidos puxa com 30% da dívida global, China 10%, Índia 3%, Japão 17%. Japão é super endividado, tá, gente? Itália 4%, então vocês veem assim, olha o Brasil aqui pequenininho, ó. Então, assim, todos os países estão com problema de endividamento e eu vou até depois abordar mais isso. E para quem tem curiosidade, existe um relógio, existe um relógio que mostra em tempo real a dívida. Então, olha os Estados Unidos aqui, ó, tem uma dívida de somente 24 trilhões de dólares, China 7 trilhões, Japão 11%. Você consegue, inclusive, ver aqui do lado percentual em relação ao PIB, tá? Então, você consegue ver tanto o PIB quanto a dívida dos países. Esse site é muito bacana, eu vou deixar o link na descrição, volta para cá. Então, vocês entenderam, o mundo está se endividando, os países estão se endividando e as pessoas estão começando a ver o seguinte. Até que ponto os países endividados imprimindo dinheiro, até que ponto isso lá na frente não vai dar problema? Por isso, por isso, na minha opinião, de vários economistas, eu sou economista, o ouro tende a se valorizar. É garantido? Não. Não é garantido. Inclusive, eu tenho uma matéria aqui, só que o sujeito que deu a matéria é muito suspeito, né? Porque a maior mineradora de ouro vê o ouro acima de 2 mil dólares, mas eles têm interesse, tá? Então, assim, mas é uma matéria interessante que justifica aqui, explica por que o ouro pode chegar acima de 2 mil dólares. Eu vou colocar para vocês aí o gráfico na tela do ouro, para vocês verem quanto ele está. Ali no final da crise de 2008, em 2011, ele chegou a 1.889 dólares. Aí, quando o mundo começou a voltar ao normal, ele caiu. Bateu 1 mil dólares e já está aqui em quase 1.700 dólares. Então, para muitos especialistas, o ouro vai chegar a 2 mil dólares. Lembrando, pessoal, lembrando uma coisa muito interessante. Tanto o ouro, tanto o ouro, quanto o Bitcoin são cotados em dólar. Então, quando vocês investem nesses produtos, tudo bem que são muito diferentes, você está investindo em dólar também, você está se protegendo em dólar. Então, o ouro, a gente está vendo aqui que no momento está 1.683 dólares. E eu vou colocar na tela aí o Bitcoin, no momento, está 6.886 dólares também. Então, quem investiu no início do ano, tanto em ouro quanto em Bitcoin, levou, mordeu também essa subida do dólar aqui no Brasil. Ah, e se o dólar caía, eu perco? Perde. Se o dólar subir, você ganha. Então, ao se expor nesse tipo de investimento, você está se expondo em dólar também. E é sempre bacana você ter uma parte em dólar. Então, a gente já falou aqui de algumas questões e vamos finalmente. Como é que você pode investir em ouro? Como é que você pode investir em Bitcoin? Em ouro, você pode investir basicamente de três formas. Já gravei um vídeo, depois eu posto o link aqui. Você pode comprar ouro físico. Existem várias lojas, eu não vou indicar nenhuma. Tem site e tudo mais. É muito fácil de você achar. Você pode comprar ouro físico. Eles vão te mandar ouro físico num pacotinho, tá? Com selo. Se você não tirar esse selo, eles, inclusive, compram de volta. Só que eu não gosto dessa modalidade pelo risco. Pelo risco. Mas, se você acha que vai ter um apocalipse, quer ter ouro em casa, é a melhor modalidade. Na minha opinião, se você acha que vai ter um apocalipse, compra uma arma, tá? Mas, se você quiser ter ouro em casa, tudo bem. Essa é a forma. Qual a segunda forma? Você pode investir num fundo. Existem alguns fundos. Eu vou colocar na tela pra vocês aí, ó. Por exemplo, tem esse fundo aqui da XP. XP Trend Ouro. A gente pode ver aqui o rendimento dele, ó. Ele é um fundo que começou aqui em 2017. Ele teve 19% em 2017. Menos, quase menos 1% em 2018. E olha só, 2019, 19%. E esse ano que tá tudo caindo, 12%, quase. 12%. Volta pra cá, produção. Vocês viram que é interessante? O sujeito que tem investimento multiativos, que tem um pouco em ouro, ele pode ter perdido um pouco na Bolsa, mas ele tem um pouco em ouro. Vocês entenderam a importância do investimento em três camadas? Curto, médio e longo prazo. O sujeito que tem ouro tá pensando lá na frente, não tá pensando no amanhã. Vou colocar outro fundo aqui pra vocês, ó. Esse é o BTG Pacto ao Ouro. Esse é um fundo que, pelo que eu tô vendo, eu tenho menos tempo. Mas ele já deu aqui, ó, 12% ano passado. E já deu 11% esse ano. E mais uma opção que vocês têm é o Orama Ouro, que também é um fundo de 2017. Olha só que bizarro, hein, pessoal? 25% ano passado e 44% esse ano. Quem investiu nesse fundo aqui, né, lá atrás, não tá reclamando. Então, esses são três fundos que você pode anotar aí, que você pode depois entrar na lâmina, ler, entender, cada um tem as suas características. Alguns fundos, você não vai estar exposto em dólar, outros você vai estar exposto. Então, você tem o ouro físico, você tem fundo de investimento, aí você tem que ver a liquidez também, e você tem a forma que eu tenho investido, que é direto na Bolsa de Valores, direto no Home Broker. Você pode vender e comprar a hora que você quiser, tá? Você pode fazer isso com OZ1D, 250 gramas de ouro, contrato, e você pode fazer OZ2D, que é o que eu faço, 10 gramas de ouro. OZ2D. Vou colocar na tela a cotação desse produto aí. Então, OZ2D está aí, tá? No momento, ele está em 316 reais, OZ2D. Vocês veem aqui, ó, quem pegou ano passado estava 166 reais, 170 reais, veio subindo. Eu peguei um pouco ainda esse ano ali nos 240, e agora já está 316. Corta pra cá. O que eu vou combinar com vocês? Eu vou deixar meu link do Instagram aqui nos comentários. Essa semana, eu vou comprar mais um lote de OZ2D, filmo e posto lá no meu Instagram fazendo isso, pra esse vídeo não ficar muito extenso. Mas, basicamente, o que você precisa saber é o seguinte. Como esse contrato é de 10 gramas, você tem que multiplicar esse valor por 10. Então, se você quiser comprar um contrato pra 316 reais, vai ser 3.160 reais. Entenderam? Se o OZ2D tiver 200 reais, multiplica por 10, vai estar 2.000 reais. Então, toda vez que você quiser investir no OZ2D, você multiplica o valor que está na tela por 10 pra comprar um contrato. Por isso que não é investimento baratinho também, não. O OZ1D, que eu não estou nem falando, aí é por 250. É muito caro aí, tem que ver liquidez, mas esse aqui, eu acredito que seja o mais interessante. Então, ouro físico, fundo de investimento, ou essa questão direto no Home Broker, que eu vou mostrar durante a semana, eu comprando e vendendo um contrato desses pra vocês verem. Em relação ao Bitcoin, em relação ao Bitcoin, eu farei novos vídeos, inclusive, lá no meu Instagram também, tá? Você tem algumas formas de comprar. Como é que você pode comprar? Você pode comprar de uma corretora, existem várias aqui no Brasil, também vou passar a falar mais sobre isso. Se você quiser, inclusive, cadastre o seu e-mail aqui, que eu vou mandar o material, vou deixar o link na descrição. Existem várias corretoras. Você pode comprar P2P, que a gente chama de pessoa pra pessoa. Então, você tem um amigo que tem, você vai lá, compra dele, paga pra ele e ele te manda, né? Porque a criptomoeda é sua, ela fica de posse da pessoa, né? Então, você pode comprar de uma corretora, você pode comprar de alguém. E como é que você armazena isso? E eu vou gravar vídeos também. Você pode guardar no seu telefone, numa carteira, você pode guardar no seu computador, você pode guardar na corretora, não recomendo, ou você pode guardar da forma mais segura, tá? Aqui tá dando reflexo, porque tá com a película ainda com selo, essa aqui é uma carteira física, tá? É uma carteira física. Você pode guardar as suas criptomoedas aqui. E o que que o pessoal estima, tá? O Bitcoin, ele vem subindo ao longo do tempo, óbvio, com algumas quedas, mas ele vem performando, e pode ser que ele se torne uma reserva de valor. Pode ser que ele se torne, tá? Isso é alguma coisa concreta? Não. É igual ao ouro? Não, não é. Tem várias comparações que a gente pode fazer. Pra esse vídeo não ficar muito extenso, eu não vou seguir falando muita coisa, existem muitas criptomoedas, eu vou colocar na tela pra vocês aí, ó. Deem uma olhada, uma sequência, existem mais de 5 mil criptomoedas hoje em dia, depois eu vou gravar novos vídeos, mas o que a gente tem que entender é o seguinte, quando nós pensamos tanto em ouro quanto Bitcoin, a ideia aqui é ter uma reserva de valor que nos proteja de uma futura crise por todas essas questões dos governos imprimindo dinheiro, do endividamento, o juro negativo. Esse juro negativo tá causando uma distorção no mundo. Juro negativo, bolsas subindo, aí o juro tá negativo, né? Mas se você quiser pegar dinheiro, tá cada vez mais caro pegar. Então, assim, o mundo, ele tá com várias distorções e se a gente escuta falar em distorção, rapidamente é o ouro que aparece, e agora, para alguns investidores, como eu também, o Bitcoin. Não faz sentido eu não ter, não é nenhuma recomendação, mas não faz sentido eu não ter na minha carteira Bitcoin. Então, ouro e Bitcoin seguem forte na minha carteira. Eu fiz uma compra muito pesada de criptomoedas agora, em março, quando deu aquele flash crash. Eu fui lá, tive coragem e fiz o meu maior aporte, que eu fiz até hoje, em criptomoedas, e espero lá na frente colher os benefícios. Mas sobre tudo isso, cada vez mais eu estarei falando lá no meu Instagram. Inclusive, eu gravei esse vídeo aqui sobre ouro e criptomoedas, porque ontem me pediram isso. e não esqueça de deixar aqui nos comentários. Se você tivesse 10 mil reais hoje, você investiria em ouro, em Bitcoin, meio a meio, ou nada botava debaixo do colchão. E domingo eu sortei no meu Instagram esse livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, mais esse caderno, calma, porra, aqui do canal. E se gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sim e até a próxima. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL